Fala, meus amigos! Muito bem-vindo ao canal. Para quem não conhece, meu nome é o Luiz S. Vindo aqui no Canadá, na província de Natal e na cidade de Londres. Hoje eu vou convidar vocês para mostrar para vocês como que é uma formatura de college aqui no Canadá, de faculdade. Eu me formei tem um ano, mas, em razão da pandemia, a graduação ficou suspensa e está acontecendo agora. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Não viria, mas vamos lá e eu quero mostrar para vocês. Vai ser interessante. Eu também não conheço, então eu quero ver. Então, estou chegando aqui no evento hoje, olha só. Hoje vai ter a formatura do pessoal e vamos lá ver como que vai pegar o bicho. Eu vou gravar um pouquinho aqui do local para vocês, que é onde fica as becas aqui e... Aqui o local de foto, de graduação. Aqui é tipo um centro de convenção, bem legal, bonitinho. Ali é para quem vai tirar foto de formando, eu não vou tirar, porque eu já me formei já no Brasil. Para quem já me acompanha sabe. Então, é legal, é uma conquista aqui, mas eu não vou tirar foto hoje aqui, só fazendo vídeo para vocês. E aguardar, vamos lá. Aqui, meus amigos, esperando começar o evento. O pessoal já enfileirado e olha só, bem bacana aqui o evento. Vamos lá. O pessoal já enfileirado e olha só, bem bacana aqui. Música 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 Boises Boyera 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 Obrigado.